Cuidando da horta aí, hein velhão Solado Veracruz 2 Só a boca da margarida ficou tampada, ele fora fora Já deu um cavalo de pau na Kombi, eu dei Na quinta vez ele Alô rapaz, cheguei aqui hoje, não caguei ainda não Rapaz, nós empurrando o carro, cê entra dentro rapaz Que eu cheguei, que eu via que ia trem careca Aquela boca da minha vó, assim Aquela linguinha, assim Bati o pé na anca desse boi, puxei no rabo, peguei no gi Falei, toma ó fiada porra Aqui não, aqui é de Goiás Vocês estão sabendo que o Newton Não anda muito bem de saúde, né, vocês que são nossos fãs Pessoa que acompanha aí a carreira do Newton Pinto Carvalho Ele também divulgou muito isso nas redes sociais dele Falando que ele não estava bem Aí ele teve aí essa trombose na perna, né Ele comunicou bem os seus fãs, o pessoal que gosta da gente, tá bom? Mas isso já tem quatro meses que ele está fazendo tratamento Já está bem melhor, né Mas nós vamos lá bater um papo com ele, vamos ver como é que é aqui Como é que está o Pinto, você já aprumou bastante, com certeza já Vai ser jóia Vamos pedir para ele contar uma história lá também, tá bom? Fica aí, fica aí no canal que daqui a pouco nós Você vai ver aqui o Newton Pinto contando as prosas dele Nossa senhora, bom dia companheiro Você está bom? Nunca vi desse jeito E a perna? E aí, como é que você está? Hã? Veja Aqui É Você está bem? Jóia Ó, eu estou falando para os nossos fãs aí que nós estávamos vindo aqui gravar Se você quiser cumprimentar eles aí, ó Nossos fãs Estou falando pessoal, hoje o Newton vai dar o ar da gana Oi pessoal Ó, hoje ele vai... Está bem? O Pinto é um ladranjo hoje E aí companheiro? Fungo de norá Mas agora eu estou firme, para quem não sabe da minha história aqui no nosso canal Meu coração falhou, porque eu tenho um problema cardíaco, tem chaga né E o meu coração falhou, eu estava lá na chacra, curtindo lá com a minha mulher De boa De repente começou uma dor, rapaz, na perna, mas aquela dor, 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 parece cãibra mesmo Moço do céu Falei, mulher faz massagem, ela fez Foi doendo, doendo, quando ela fez a perna foi adormecendo Aí a minha mulher trouxe para Goiânia, chegou com a mulher e falou, não, tem que amputar a perna Aí a minha mulher falou assim, não, em nome de Jesus, ele não vai amputar Não vai tirar essa perna Aí ela abriu a perna em dois lugares Eu vi E tirou aquele sangue Aquela panturrilha e tudo ali Rapaz, e aí, eu estou fazendo esses dias agora, fisioterapia Fez aquela cirurgia Mas graças a Deus, acho que de tanto por rezar para mim, que Eita povo, o bom que reza para mim Nossa senhora, eu gosto demais de você Bom de louvor, o povo, ô Newton, estou rezando para você Mas já tem uns quatro meses isso, Newton Já vai fazer quatro meses? Rapaz do céu O tempo passa Moço do céu, mas dói demais A perna já fechou já, a ferida? Não Já está praticamente fechada, né? Vou até mostrar para você aqui, olha aqui Abriu de cá e de cá Estou capaz de não pegar meu chulé não Rapaz, aqui, rachou aqui Aqui, vixi Mas agora, estou começando a aprender a andar de novo De muleta ainda, mas vai indo Você está igual um menino, devagarinho, aprendendo tudo de novo É que vai fazendo isso, vai virar menino, né? Rapaz, e você não teve medo de morrer? Nem uma hora dessas? Estou capaz de acreditar que eu tenho medo de morrer Quer dizer, não tem medo Não, tem não Assim, eu fico pensando que a morte não pode chegar aqui no dia que eu... Você só não quer estar lá na hora que ela chegar Sei como é que é Não, mas eu não tenho medo de morrer Eu acho que no mundo, no universo, tudo tem um dia programado Mas já viu, cai uma... Diga a madureza, ela cai Exato Uma folha, cai, eu acho que é tudo programado por Deus Pra semente eu não vi nenhuma ainda, né? Ô, rapaz, você me fez lembrar de uma história Ah, é? Que história que é? E essa história, ela ilustra bem Como que você nasce no dia certo e morre no dia certo Você sabe que eu fui casado, me casei lá no Tocantins Numa cidade chamada Piquezeiro E lá, eu tinha uma professora, dona Iracy Sim, e o marido dela morava lá E eles vieram embora pra... Aqui pra perto de Iguapó Pra quem não sabe, Iguapó é uma cidade que tem perto aqui de Goiânia E eles compraram uma chácara que é onde eles já viveram Sim, sim Aí eles resolveram fazer um encontro do povo do Piquezeiro Aqui? É, um encontro aqui porque muita gente fugiu de lá, mudou, né? Sim Inclusive eu mudei Casei e mudei e vim embora pra Goiânia de novo Rapaz, mas você viu tanta gente que deu o Tom Carvalho Foi Nossa, rapaz, acho que deu mais de 100 pessoas Tudo vindo do Tocantins Lá do Tocantins, do Piquezeiro É Aproveitar trouxe o Pique pra comer Rapaz, aquele Piquezeiro tem Pique demais É por isso que tem o nome, né? Tá doido E aí, Tom Carvalho, aconteceu uma história muito interessante Que a dona Cota, que ela é mãe dessa professora minha É uma mulher simpática, rapaz, de uns 85, 90 anos Mas parece minha sogra, linda, rapaz Bonita mesmo Aí ela pegou e falou Gente, eu quero contar minha história pra vocês aqui A história do meu pai Vai, dona, conta, conta aqui Aí tava todo mundo reunido e ela foi contar E o pai dela tinha terra aqui, perto de Goiânia É, aí é que ela vai contar, né? Aí ela vai contar Aí ela falou, gente, olha, tá vendo essa chacra aqui? Essa região tudo aqui já foi do meu pai Meu pai mudou, acho que eles mudaram de São Paulo E eles comprou aqueles matos Sim E foi formando 500 alqueiros de terra Grande, hein? E aí, cinco irmãos Quando foi um dia em abril O meu pai falou, gente Eu conversei com Deus Deus me disse que eu vou morrer dia 3 de setembro Isso em abril Aí os meninos, os filhos, tudo Já tava morando casado, longe, né? Meu pai tá doido Meu pai ficou doido Nós vamos ter que levar meu pai de terra Rapaz, vieram aqui pra Goiânia E foi no psiquiatra Não, seu pai tá sadinho demais Foi de cardiologista Nada, 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 nada Rapaz, como que o senhor tá com essa ideia, pai? É De maluca, de morrer E ele falou assim, eu vou morrer dia 3 de setembro às 9 horas da manhã Até o horário? Marcou o horário Rapaz, e a dona Costa esqueceu que era todo mundo preocupado Mas foi embora pra casa Quando tava faltando uns tempos O velho falou assim, vamos fazer uma partilha Um monte de advogados partiu até Pra cada filho um pedaço Olha pra você ver que loucura, rapaz Que confiança Que certeza Aí dividiu a terra Partiu por dividir Fez a herança Passou na herança, né? Na certeza que ia morrer Na certeza Rapaz, faltando um dia pra 3 de setembro Eu falo 3 de setembro, eu não lembro mais o dia certinho Mas é, eu tô contando aqui porque a história eu não anotei na hora Mas é isso mesmo Inclusive, agora deu o AVC, coitada, né? E Jesus abençoe e dê saúde pra ela Mas foi uma velha simpática Rapaz, faltando um dia Ela falou assim, o pai dela falou assim Cota, você vai avisar todo mundo, seus irmãos tudo Que amanhã eu quero todo mundo aqui Que eu vou... Eu pedi a mulher pra fazer um frango pra mim Eu tenho desejo de comer um frango na hora Eu vou... Às 9 horas eu vou comer um frango E vocês se preparam que eu vou morrer às 9 horas Tem lógico, entendeu? Chamou os filhos, a família... Aí chamou os filhos, todo mundo e tal E esse... Claro, contrariado demais da conta, mas é E pior é que vira uma expectativa, né? Meu Deus do céu Imagina você se imagina Só alguém falar... Se eu falar, vou morrer, né? Você tá doido Tá doido Rapaz, quando foi 9 horas, faltou um pouco A mulher matou o frango e tal Fez o almoço Isso pra todo mundo Agora vamos almoçar O véio sentou aqui Falou, gente, vamos rezar uma prece? Aí todo mundo fechou o olho Ele rezou um pai nosso assim Falou, gente, vamos almoçar? Aí quando ele falou, vamos almoçar Ele caiu com a cara dentro do prato Do frango E morreu? Rapaz, quando a dona Cota contou aquilo Eu fiquei encabulado, sabe por quê? Porque ela é uma velha verdadeira Não é aquelas histórias fantásticas, não De mentira, não Ela é uma história verdadeira Isso aconteceu Entendeu? E eles dividiram Hoje eu venderam aqui as terras tudo Só tem chacra Mas é interessante ou não é essa história? Você tá doido, cara Rapaz, então pra mim Eu acho que o universo Tudo tem um dia certo Pronto Pra nascer e dia de morrer Como é que esse velho povo foi saber disso, né? Mas você não tá sabendo o dia que você vai, não, né? Você não tá sabendo Não, eu já conversei com Deus Mas Deus falou assim, vai passando Vai passando Porque às vezes o tempo da gente vence, né? É E dependendo da situação Tá tendo crédito Deixa ele um tempo aí, mais um tempo Gente, falando agora em viver Eu quero agradecer todo mundo que rezou pra mim Todo mundo que torceu pra mim Minha perna vai ficar boa Agora eu vou fazer vídeo de novo Isso Tem 3, 4 meses que eu não faço vídeo Exato Vamos começar a fazer de novo, né, companheiro? Gente, um beijão pra todo mundo Muita saúde pra vocês Não conversa com Deus do dia depois de morrer, não Ah, eu queria saber a notícia do companheiro Newton Pinto Tá aí ele contando a prosa dele A partir de agora nós começamos então A gravar vídeo pro canal depois, né? Vamos gravar Combinado, companheiro? Combinado Combinado Criatura, um abraço pra vocês, tá bom? Um beijo, tá bom? Dá aquele joinha pra nós aí, tá bom? Maravilha